Pã, 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 pã Vambora, é, o que me desagradava Realmente era a física, parecia que o carro Virava com as rodas de trás Mas vamos ver agora, né Vamos ver o que mudou Se melhorou ou piorou, hein Decree o wide run aí, teste da beta Vem que vem, filhão, aí Volantão, deixa o Master TX E Force feedback tá forte, hein, filhão Olha o cara de moto, opa Falou, filhão Para aí em qualquer lugar, otário Vem que vem, galera, ó, seguinte O Force feedback tá bem, tá bem forte Vamos fazer um teste aqui Largou Meu Deus do céu Galera, dei uma cortada No vídeo aqui pra tirar aquela música Vai que, vai que, né Então vai, ó, temática tipo do Force Horizon Galera, ó, temática Do The Crew tá, você que Não tem Xbox e queria jogar no Force Horizon A temática tá a mesma, a física não, tá Vambora, ó Vamos num Contra o tempo aqui O The Crew Wide Run, ele adicionou Uma série de novos eventos Agora tem Drift Agora tem Drag É, corrida contra o tempo Que é isso que a gente vai fazer agora E tem um bagulho Que eu vi na live da Ubisoft Que é um, tipo um Um monster Uma caminhonete monster É, pulando os bagulhos A gente vai neles também Vem que vem, ó Testando a física do The Crew Testando aí O manejo Vambora E nitrão, né Não pode esquecer do nitrão Vem que vem Eu tô rodando ele no PC Tá 60 FPS Tá, galera Em relação a gráfico Não vi grande Mudança, tá Em relação a gráfico O The Crew normal Ele tá a mesma coisa O que tá me impressionando Bastante aqui É o meu volante, velho Porque tá, ó Sinistro Isso porque eu não mexi Na configuração do jogo Ele já vem padrão Na verdade ele copia A configuração do The Crew normal É, no The Crew normal Do The Crew anterior Só que lá O meu volante não fica assim Tô achando muito Muito bom isso aqui, velho Ó o Lubinho Vambora Ó Mano Pra se divertir Não vou falar lá Pra, porra Pra competir e tal Mas pra se divertir Cara Eu acho que eu vou pegar Esse aqui sim, velho Ó Aí, vai segurando Panetone acho que fez 2 e 2 aqui Vamos ver se a gente mete uns Sei lá Um segundo mais rápido Que ele Vambora Paneta joga isso aqui, filhão Vai pensando Ó Nitrão E aquele mesmo esquema Tá, rapaziada Aquela parada de co-op E tal Tá tudo incluído no jogo Eu gostei muito De fazer aquelas missões co-op É bem legal O problema era a conexão Às vezes no PS4 e no Xbox Eu não consegui achar ninguém Pra jogar comigo No PC era mais fácil Mas eu não tinha Os amigos pra jogar Isso acabou Um pouco me desanimando Do jogo E eu acabei largando ele de mão Até porque Quando fizeram todo aquele hype Do The Crew É... Falaram É... Never drive alone E tal E eu não conseguia correr com ninguém Então, porra Não vou correr sozinho Vai ter um cooperativo sinistro Vai ter um online foda Mas eu não conseguia conectar Nesse online Não consegui ter essa experiência Espero realmente que Nesse aqui agora É... A gente consiga Porra Geral Correr junto Ó Nível 46 O pay aqui já Vamos ver a nota aqui A nota Ó Pegou uma peça de ouro Filhão Vai segurar Aqui é estéreo online Vambora Só peça de ouro Vem que vem Rapaziada Então Eu vou dar um cortinho aqui E vou fazer aquela parada Do... Do... Do Monster Que eu vi lá na live Da Ubisoft Hein Mano O bagulho é sinistro Sinistro Ah, nem vou precisar cortar Ó Já saiu do evento Ó Monster Jogar Ih, tem que ver Moleque Mano, eu vou jogar em terceira pessoa Pra vocês verem a questão do esterçamento Que eu falei Das rodas de trás Agora não tá tanto Tá? Antes tava tipo Carrinho de supermercado Os carrinhos... Ó, curiosidade Os carrinhos aqui no Brasil Os carrinhos de supermercado Aqui no Brasil Eles só mexem a roda da frente A roda de trás é fixa Na Europa Eles mexem as quatro rodas Então parece mesmo A física do The Crew Galera, zoou demais Ó, vambora Ixi, moleque E aí? Tamo como? Cem pontos Quinhentos Opa Ó Tá vendo que esterça bonitinho A roda da frente agora? Show, né? Então Eu vou pegar Não adianta Eu já vou pegar Ih, mano Tá vendo? Tá vendo esse mapa? É feito pelo jogo Se der Pros players fazerem É... A customização de mapa Porra, vai ser sinistro Isso aqui vai ser o GTA da corrida, filhão Vai ser muito louco Desafio, looping Tem looping aqui nesse... Nesse mapa aqui Ó que louco, mano Aí, só somando, filhão Vem que vem Opa Vamos subir lá em cima Subir lá embaixo é foda Vamos pra cima Vem Uou Opa Na medida Foi na medida Direitinho aqui Vamos pegar os 5 mil pontos lá em cima Opa Freou Agora o nitro vai bem, estéreo Agora o nitro vai bem, estéreo Uou Aí Tamo como, filhão? Haha 5 mil pontos Pra conta do pai Vem que vem Aí Qual que é o próximo desafio aqui? Vamos pra onde? Vamos pra direita Dá um salto ali, ó 500 pontos à frente Opa Vambora Ó, tem milzão ali Opa Aí Desafio Ih, aqui Deixa comigo Deixa comigo, ó Desafio da... Ó Vem Vem Ih, filhão Ah Que é isso Só no... Só no acessibilidade Aí Tem mais um aqui Opa No nitro Vem que... Ah, deu mal Bora Ih, aí Cai na exposição aqui No quarter Vambora Lupão Pra finalizar Galera Seguinte Eu vou pedir pra vocês também Pra me ajudarem aqui Eu vou postar um... Mais vídeos de The Crew Testando Os novos modos Tem drift Eu vou testar o drift Tem drag Tem pvp Tem vários, vários modos novos O jogo tá completamente reformulado A física mudou bastante Dá pra vocês verem aí Na gameplay Porém Eu quero que vocês deixem nos comentários O que que te desagradou No The Crew passado E aí a gente vai discutir essa ideia no próximo vídeo Demorou? Pra finalizar o Lupão pra vocês Vem Vem no drift Mil pontinhos Vem que vem, moleque Rapaziada Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui Eu vou ficando por aqui Ó Vem Ah, não pegou? Que doideira é essa? Galera, tamo junto Deixa o like no vídeo Eu vou ficando por aqui Valeu aí Só o pano Falou Tchau 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 Tchau